Fala Amante da Tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Altares e hoje nós estamos aqui com o Galaxy Tab A7 para a gente fazer o teste de jogos nele. Então vou deixar aí para vocês as configurações técnicas do Galaxy Tab A7 e a gente vai testar aqui hoje. O primeiro jogo vai ser o Asphalt 9. O Asphalt 9, como vocês podem ver, tem como jogar com o controle. Olha só. Olha lá, está vendo? Está mexendo. E aí a gente vai testar aqui com o controle do PS5 para vocês verem. E eu vou mostrar para vocês aqui a qualidade que está os gráficos. Então configuração do jogo, som e imagem. E aqui a qualidade visual está em alta qualidade, que é a qualidade máxima que aceita. E a gente vai lá para o jogo e ver se ele vai conseguir rodar em alta qualidade. Então vamos apertar aqui em jogar. Vamos jogar com o nosso carrinho vermelho hoje. No começo deu algumas travadinhas, mas agora não está travando. No entanto, eu estou percebendo que a qualidade não está tão bonita assim. Deu uma travadinha. Muitas travadinhas agora. Mas está dando para jogar. Tipo, é ruim essas travadinhas, né? Mas está dando para jogar. Tem que lembrar como é que derrapa. Aí, olha. Como é que solta o nitro agora? Olha o X aqui. Quadrado, né? Agora as travadas diminuíram bastante. Mas ainda perceba algumas travadinhas. Olha, jogando aqui no gráfico mais alto, com tudo no máximo, eu percebi que o jogo está meio que se esforçando para conseguir jogar, né? Para conseguir rodar perfeitamente. Então eu acho que o ideal seria baixar um pouco a qualidade para a gente poder ter um desempenho melhor. Então vamos aqui nas configurações. E vamos colocar aqui em qualidade padrão. E para isso a gente tem que reiniciar o jogo. Então estamos agora na qualidade padrão. E lembrando, galera, que o link do tablet A7 está aqui na descrição para vocês adquirirem ele com o melhor preço na loja que eu coloquei aí para vocês com o melhor preço, com a melhor promoção que está rolando no dia de hoje, beleza? Então vamos ver aqui em evento especial o que é isso. Ah, tá. Eu acho que eu cliquei no lugar errado. Então vamos jogar aqui. Vamos ver se agora vai travar menos ou se não vai nem travar. Olha, deu uma travadinha. Opa! Outra travadinha. Eita! Essa corrida foi mais rápida, mas deu para perceber que as travadas diminuíram. Então deu para jogar um pouco melhor aí na qualidade padrão, mas mesmo assim deu algumas travadinhas. Vou jogar mais uma corrida aqui na qualidade padrão para ver se a questão das travadinhas vão diminuir ou vão continuar a mesma coisa. Se não, eu vou abaixar para a qualidade mais baixa, beleza? Ó, quase estou liberando o Camaro, hein? Camaro vale a pena. Camaro é top. Olha, ainda dando algumas travadinhas. Olha, muita travada. Eita! Eita! Nossa, Deus! Ah, foi sacanagem comigo, hein? Eita! 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 Outra travada. Então, deu pra ver que deu algumas travadas ainda e a gente vai diminuir a qualidade agora para a qualidade mais baixa, né? Vamos vir aqui em Configurações, diminuir aqui para a qualidade mais baixa. Bora lá para a corrida agora com a qualidade no gráfico mais baixo. Então, vamos ver aqui, Camarinho, quase liberado meu Camaro. Tá quase liberado o Camaro, gente. Tá, eu tenho que fazer melhoria no carro, né? Tá, vamos fazer umas melhorias nele. Pronto, já chegamos na gratificação recomendada. Vamos jogar. Ó, travadinha. E agora está no gráfico mais baixo, gráfico de desempenho. Pra mim, a qualidade está a mesma coisa do que a qualidade máxima. E em questão de travada, travando do mesmo jeito. Vamos ver se vai continuar travando. Uh, já ganhando. Então, provavelmente a gente vai ter que correr mais uma corrida, porque essa aqui foi bem rápida. Não deu pra ver muito bem a questão de travamentos. Vamos para a próxima corrida. Ver se libera o nosso Camaro. Aqui a gente vai ganhar o diagrama do Camaro, hein? Recomendada 633. Então, vamos dar uma melhoria aqui. 636. Bora. E esse aqui é tempo? Então, vamos lá. Vamos lá. Tipo, tá travando menos Mas me parece que não tá aquelas coisas todas não Então é isso galera Podemos dar uma conclusão final aqui Com relação ao TBA no Asphalt 9 O que eu percebi? No gráfico mais alto ele trava um pouco mais Do que o gráfico padrão E do que o gráfico desempenho No entanto, a qualidade visual é a mesma nos três Para você ter uma jogabilidade melhor É lógico que jogando desempenho Você vai ter menos travamentos e vai ser melhor para jogar No entanto, a qualidade visual não tem tanta diferença Tanto do desempenho para o gráfico mais alto Então coloque sempre no gráfico desempenho Porque aí você vai ter uma qualidade melhor aí para dirigir E a qualidade gráfica não vai mudar no TAB A7 Então se você gostou do vídeo Deixe sua curtida, se inscreva no canal, ative notificações E olha só, o link desse vídeo está na descrição aqui Do vídeo de review que eu fiz lá no canal G Tecnologia Então lá eu falo sobre as câmeras Falo sobre vários outros aspectos do TAB O qual aqui eu falei somente do jogo do Asphalt 9 Beleza? Então é isso Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative notificações Tem juiz e até o próximo vídeo Abraços!